Música Senhor, está muito bom o nível, né? Tanto o Corinthians quanto aqui no Internacional, a gente tem muita cobrança, né, então eu acredito que depois desse resultado, acho que vai ter uma cobrança muito grande, né, da parte dos torcedores, da diretoria, enfim, como normalmente é, independente do resultado, né, mas acho que vai ser, tem tudo pra ser um grande jogo, nossa equipe vem de um bom resultado, fizemos um bom jogo contra o Fluminense e temos tudo também pra fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. A torcida é fundamental, né, a expectativa aí que Beira Rio esteja lotada, né, e acho que a torcida do nosso lado, acho que ajuda muito, né, esse fator casa também, a gente vem numa sequência muito boa, né, fazendo o nosso dever de casa e a gente quer manter, então é estar concentrado e focado no nosso objetivo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.